Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos mais uma vez aqui no Espaço da Rô Nosso espaço que é simplesinho, mas é de gente como a gente E a gente veio pra mais um videozinho de favoritos do mês Sim, já se foi mais um mês E sempre tem aquelas coisinhas que a gente usa mais, que a gente se apega mais Aquelas novidades no cantinho Muitas delas vocês vão ver no videozinho de novinhos na penteadeira Então fiquem ligadinhos E deixa eu começar já mostrando o meu batom Que é um nude metálico bem bonito É esse daqui, a cor nude metálica do Boticário, tá bom? Bom, vamos lá Se você gosta de video de favoritos De conhecer as coisinhas que o pessoal tá usando Já dá o seu like aí, que me ajuda demais Se você é novinho aqui, é só se inscrever Que tem video novo toda semana Tem conteúdo bacana sempre por aqui, tá bom? Bom, vou começar falando de preparação de pele Que normalmente eu começo na sequência, tá? Eu vou mostrar pra vocês esse primer aqui que eu usei Na verdade ele é um blur da Odorata, tá? Ele é o Blur Primer Corrector Da linha Restaurative Restaurative, isso mesmo Que ele tem exatamente a mesma consistência do Porefessional Da Benefit, ó Ele é essa texturinha Ele também é parecido com o primer da Verídica Com a diferença de que, na minha opinião Ó, ele é assim Na minha opinião, ele é mais sequinho que o da Benefit E dá mais disfarce do que o da Verídica, tá? Eu tenho os dois pra comparar Então eu posso dizer que esse daqui é sensacional Deixa a pele lisinha Dá um efeito blur É cheirosinho É cheirosinho É muito, muito bom esse produto Da Odorata É difícil de comprar Odorata, né, gente? Eu sei Mas se você tiver a oportunidade de testar aqui, olha Me arrisca dizer que talvez você nem queira mais gastar Com o seu blur da Benefit, tá? Que esse daqui realmente é super bom Fica aí a dica De base, gente Eu tô chocada Chocada com duas bases que eu testei esse mês Inclusive vai ter resenha Uma já tem Ou vai ter resenha pra vocês E elas tinham que entrar nos meus favoritos Que são essas duas bases aqui Tá? Essa daqui é a base hidratante Da Tracta Tá? É uma base indicada pra todo tipo de pele E ao contrário do que eu pensei Acho que a maioria das pessoas pensam Que base hidratante Vai deixar a pele oleosa Vai deixar a pele melada E pouco vai cobrir Quem tem pele mista e oleosa Não vai poder usar E me enganei É uma base sensacional Assista a resenha pra saber tudo sobre ela Por isso ela tá entrando nos meus favoritos E a outra é essa daqui Da Essence de Pose Que também é uma basezinha Que eu não esperava muito dela É uma base HD E é uma base mate sensacional Dura na pele Deixa a pele sequinha Eu tô usando ela inclusive Pra gravar esse vídeo E gostei muito desse produto aqui Super recomendo E nos eventos que eu fui Que esse mês eu tive eventos Eu fui com a Matte Effect Da Make B Que eu amo essa base Essa base eu consigo Uma boa cobertura com ela Eu consigo uma ótima duração Uma pele bem perfeita com ela E ela voa Tá? Ela tem um atributo De voar da sua mão E é uma base sensacional Então vale a pena ver Também tem resenha no canal E nas resenhas delas Tem as cores que eu uso E tudo, tudo mais Tá? Pó Gente, eu testei tanto pó solto Esse mês Tanto pó bom Talvez eu faça um vídeo Só falando de pó Que eu fiquei sem saber O que que eu escolhia Nesse vídeo Mas eu escolhi um pó compacto Que é esse daqui Da Kiss Da Ruby Kisses, né? Da Kiss New York Que é um pó muito, muito bom Esse daqui é o amarelo É o bananinha Só que em vez de ser solto Ele é o... Compacto Tô usando Quero acabar Não porque não goste dele Porque aí eu já posso comprar outro É muito bom esse pó Ele é fininho Ele dá... Ele seca o corretivo Sem deixar essa área ressecada Dá uma selada na make É um pó... Deixa eu até passar um pouquinho Porque... Faz tempo que eu tô maquiada Já tô sentindo o queixo meio oleoso, sabe? Então, ó Você passa e ele fica na pele Gente, esse pó Ele é muito bom Muito bom mesmo, assim É um dos melhores pós compactos que eu tenho Ele tem o branquinho também Então quem tem a pele clarinha Não quer usar o banana É só usar o branquinho, tá? Corretivo Ah, não tem jeito de eu falar de outro Eu tenho que falar do meu Born This Way Que é o novo da Too Faced Gente, esse corretivo Ele é muito bom Realmente ele cobre muito Pra mim ele é melhor que o da Tarte Não tenho dúvida disso Porque o da Tarte Ele resseca essa região Ele deixa essa região Conforme vai passando as horas Essa região eu diria que vai ficando triste Sabe? Vai ficando apagada Vai ficando seca e apagada Né? Não acontece que isso daqui, tá? A região continua viva Continua com viço Com brilho Com cor E realmente eu gostei muito Muito, muito, muito Desse corretivo Super recomendo Peraí que meu celular Tá falando sozinho aqui Deixa eu pedir pra ele ficar em silêncio Muito obrigada E então é um produto Que eu super recomendo É um investimento Que eu achei Que pra uma pessoa como eu Que fica com muitas horas maquiada Que usa maquiagem Todo santo dia De domingo a domingo Que eu achei que é um produto Que valeu o investimento Tá bom? Gostei muito Tem que entrar nos favoritos Gente, não fiz resenha dele aqui em vídeo Porque geralmente Quando eu faço resenha Desse tipo de produto Não dá visualização Então É muito desgaste Pra não dar visualização Mas se vocês quiserem muito Pedir Com educação Se vocês comentarem aqui embaixo Querendo bastante De qualquer maneira Eu vou falar bastante deles Lá no Instagram Tá bom? Bom Ainda pra falar de pele Vou falar de rosto Estou loucamente apaixonada Por este trio Da Ruby Rose Tem que ter Ruby Rose Nesses vídeos, gente Não porque eles lançam Coisa nova Toda hora Toda hora Toda hora E você fica com coisa nova Pra falar toda hora Esse trenzinho Esse triozinho aqui É o modelo Modelo Tem foto dele lá no Instagram Tá, gente? Vocês podem Passar lá pra ver Se você não me segue Você tem que me seguir Porque o Instagram É um complemento Do YouTube Uma coisa junta a outra E tá conteúdo lá Conteudo aqui Esse é o modelo 2 E tem esses três tonzinhos Muito fofos Muito fofos Que são pigmentados Fumam bem Mantém a característica De qualidade Da Ruby Rose Eu super indico, tá? E ainda falando Da Ruby Rose Outro que eu estou Amando usar É este daqui Este produtinho aqui Dessa linha Highlight Bare Skin Esse daqui É a cor mais escura Eu tenho uma cor clara Que é mais de efeito De iluminar E esse daqui Que é a cor mais escura Ele tem vários tons aqui E tem um certo brilho Mas ele fica bem bonito Você pode usar ele Mais suavezinho Como blush Pode fazer um bronzer Pode usar ele no olho Sabe? Ele é super versátil Super bonitinho Então estou usando muito Por isso entrou no meu vídeo De favoritos E iluminador Eu preciso muito Falar desse iluminador Aqui da Mia Make Que eu falo toda hora Toda hora Toda hora Porque vale a pena Falar dele Ele é a Corun Não vai mostrar aí Mas confia em mim É a Corun E ele é um champanhe Muito fino Muito elegante Daquele que você passa Parece que está saindo Da sua pele Sabe? Não parece que a tua pele Caiu um monte de glitter Em cima Parece realmente Que a tua pele Está com aquele ar metalizado E foi o que eu mais usei Tanto aqui para gravar vídeo Como para sair para evento Quando eu precisei De um iluminador Eu usei bastante ele Para os olhos Continuo fazendo A minha sobrancelha Com a pastinha Da Colourpop Essa pastinha Que é Black & Brown Nem tenho falado dela Em todos os vídeos Porque é só ela Que eu estou usando Ela já está bem fundinha E é sensacional Essa pastinha Sabe? Ela não deixa com aquela A sombra A sobrancelha Com aquela cara Que tem cera em cima Sabe? Ela dura bastante Ela pigmenta rápido Tem uma textura Que esfuma bem Então eu gostei muito dessa Eu acho ela super boa Está vindo aí Novidades nacionais Para a sobrancelha Nesse estilo Estou torcendo muito Para que seja bom Vamos torcer Tá? De delineador Eu testei essa canetinha A Dramatik Da Luizance Esse período Eu gostei muito dela Ela tem essa pontinha Que é chanfrada Mas ela é fininha Ao mesmo tempo Então Para fazer grandes delineados Eu não sei Eu nunca tentei fazer Mas para o dia a dia Para dar um acabamento Aqui Ela funciona super bem Ela não é a prova d'água Mas depois de seca Ela aguenta Assim um olhinho lacrimejante E tal Que é o meu problema E ela é bem pretinha E fica intacta De dia a noite Tá? Se você não tiver Nenhum problema De coçar o olho Ou de olho que chora O dia todo Como o meu Ela fica perfeita O dia todo Quando está tudo bem Preciso falar também De dois produtos De acabamento De maquiagem Que eu usei Muito esse mês Um deles é O fixador Da Ruby Rose Gente Usei muito Esse fixador Da Ruby Rose Sim Ele ajuda A segurar a maquiagem Ajuda a manter ela Ali na hora No lugar E eu tenho usado Tanto pra alguns eventos Como no meu dia a dia Tá? Às vezes antes de sair Eu dou uma espreada Inclusive o meu Já está meio que acabando Assim Isso me deixa triste Mas É Ruby Rose É acessível Então dá pra ter outra Por isso que eu estou usando Com mais gosto E prazer Tá? Os meus produtos E também Essa aguinha basic Da Daisy Peroso Essa daqui Eu recebi Lá da lojinha parceira Da Carol Costa Store A Carol É uma fofa Ela vende De Daisy Peroso Que é Uma linha de produtos Para maquiagem profissional E essa aguinha Que você pode passar Antes Durante Depois da maquiagem Pode passar No seu pincel Pode passar No iluminador Pra ele ficar mais intenso Na sua esponjinha Pra dar acabamento Na base É um produto sensacional Tá? Se você Vou deixar o link Da Carol Aqui embaixo Se você for lá E usar o meu cupom De desconto Você tem 10% Tá? De desconto Então vale super a pena E esse produtinho Sai mais em conta Porque é um produtinho Que realmente Vale muito E por fim Eu vou falar Ah não Faltou falar de máscara De cílios Não tem como Eu não favoritar A da Bruna Tavares Gente Que máscara é essa? Realmente Ela é uma das que Mais ajudam a gente Com aplicador pequenininho Sem fazer bagunça Sem fazer sujeira E a minha duplinha E eu que não uso Quase cílios postiços Preciso de máscara boa Então eu gosto De ter máscara potente Então eu tenho usado essa Combinada com essa daqui Essa daqui é da Maybelline Infelizmente Essa daqui ainda não tem no Brasil É Push Up Angel E essa daqui O diferencial dela É que ela tem Esse aplicador aqui Que é um pentinho Tá vendo? Bem fininho Então eu gosto De usar ela Tanto pra finalizar Essa daqui Que essa daqui Não é resistente à água E essa daqui é Então eu aplico ela Do a última Passa essa daqui Depois eu venho Do a última camada Dessa daqui Ela dá aquela limpada Já nos cílios E segura E eu gosto De passar ela Nos cílios de baixo Então é essa duplinha Aqui de favoritos De cílios E finalmente Mas não menos importante Vamos para batons E eu gente Não posso deixar De falar Nesse vídeo De favoritos Dos batons Da Lisbela Gente Esses batons Aqui da Lisbela Eu vou falar Pra vocês Eu não sei Que magia Que eles fizeram Pra lançar Esses batons Por um preço Tão Tão Bacana Com uma qualidade Tão Tão bacana É um produto Assim Que vale a pena Você testar É um batom De qualidade Um batom De boa cobertura Espalha fácil Não craquela Não empelota Dura bastante Na boca Não deixa Seus lábios Ressecados É um batom Líquido De realmente Qualidade top Que você compra Lá nas lojas Da 25 Lá na VIP Lá na Souza Que são lojas Que são lojas Que eu sempre falo Aqui Por um preço Muito amigo Sabe Cada um custa R$6,50 E eles foram De fato Meus favoritos Eu usei bastante Nessa temporada E não usei Porque eu recebi Esses batons Não Que eu recebi Do evento Quem me acompanha Lá no Instagram Sabe Que eu fui no lançamento Dos batons E recebi Mas não é por isso Que eu estou falando Não Eu estou falando Porque os batons Realmente são bons É aquele batom Que realmente Você gosta de usar Então eu tenho Que favoritar Os batons Da Lisbela Tenho que favoritar O batom da Maybelline Da linha nova Que finalmente Chegou no Brasil Esse aqui É a cor 65 E é um batom lindo E dura demais Na boca Eu amo esses batons Eu queria ter todas as cores Quando eu penso Em um evento Alguma coisa Eu penso logo Nos batons da Maybelline Porque você come Você fala E o batom fica lá É incrível A duração Deste batom aqui Super recomendo Tá bom? Bom gente Então estão aí Os favoritos Do mês de agosto Espero que vocês Tenham gostado Da brincadeira Dos vídeos Dos produtos Se você concorda Comigo em algum deles Se você tem Se você não tem Me conta aqui Nos comentários Que eu vou adorar saber Dá o seu like Que faz toda a diferença Aqui pro canal E pra minha vida Pro meu coraçãozinho E se inscreve aqui embaixo É só clicar No inscrever-se E ativar o sininho Pra você saber Sempre quando tem vídeo novo Por aqui Tá bom? Fiquem com Deus Um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau